Olá, seja bem-vindo ao Unisc Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio. Confira os destaques desta edição. Inscrições abertas para o vestibular de inverno da Unisc. Santa Cruz do Sul vai vacinar mais de 29 mil animais contra a febre aftosa. Crianças, adolescentes e adultos descobrem novas possibilidades através de um projeto desenvolvido pelo curso de educação física da Unisc. E ainda um bate-papo com uma youtuber aqui da região que está fazendo sucesso em todo o país com vídeos de humor. Fique conosco, Unisc Notícias está no ar. Iniciou nesta semana o prazo de inscrições para o vestibular de inverno 2017 da Unisc. São mais de mil vagas à disposição dos candidatos. A prova única será realizada no dia 10 de junho aqui no campo sede da instituição. Quem tem mais informações sobre o processo seletivo é a repórter Nathana Redim. Mais um vestibular da Unisc se aproxima. A edição de inverno neste ano ofertará aos estudantes 39 possibilidades de cursos de graduação. E para saber mais, conversamos agora com o pró-reitor de graduação, professor Elenor Schneider. Professor, seja bem-vindo à Unisc Notícias. As inscrições para o vestibular iniciaram nesta semana. Qual a expectativa da universidade para esta edição? A expectativa nossa, de forma geral, se marca por incerteza. Nunca se sabe exatamente quantas pessoas vão se habilitar a fazer a prova de vestibular. Mas, em virtude de algumas alterações que nós realizamos para a oferta desta edição, nós acreditamos que vamos ter um vestibular bastante concorrido nesta edição de inverno. Novidades? Novidades nós temos várias. A primeira delas é o formato da prova. Nós já vimos fazendo a prova da medicina apenas com o acesso da medicina, apenas com a redação, mais as notas do Enem. E, dessa vez, nós vamos fazer uma experiência também, que é a prova apenas de redação para todos os demais cursos. Essa ideia foi levada para discussão no Conselho de Graduação. Todos os coordenadores presentes e todos concordaram com essa modalidade. Então, essa é uma grande novidade. A prova vai ser apenas de redação. A segunda grande novidade é a possibilidade de acesso a cursos que não eram ofertados no inverno. Nós temos autorizados pelo MEC um número determinado de vagas por curso. E, quando essas vagas não são preenchidas totalmente no vestibular de verão, nós temos a possibilidade de fazer isso com o vestibular de inverno. Então, nesse ano, todos aqueles cursos que, tradicionalmente, não ofereciam vestibular no inverno, vão fazer a oferta. E os candidatos que se apresentarem vão entrar no curso em andamento. Portanto, os cursos que começarem no primeiro semestre vão estar no segundo e os alunos que entrarem também passarão para o segundo semestre. Em relação aos prazos, até quando os vestibulandos poderão se inscrever? A inscrição vai até o dia 1º de junho, na prova é dia 10. Até o dia 24 de maio é R$ 35,00 e depois é R$ 70,00. E a inscrição para a medicina, cujo vestibular também acontece no mesmo dia, é R$ 70,00 desde o princípio. Os alunos poderão contar com bolsas e financiamentos no próximo semestre? É sempre um grande desejo da universidade oferecer o número máximo de bolsas e financiamentos. Nós temos restrições hoje, por exemplo, o FIES nos impôs forte restrição a partir de 2015, mas estamos crescendo de novo. Aos poucos, nós estamos aumentando nossos alunos com bolsa dessa modalidade de financiamento. Nós temos a modalidade interna também, que é o Crédio Unis, que também está sendo já acessado por bastante pessoas. E outras modalidades, enfim, que estão sendo estudadas pela universidade, que existem dentro da universidade, além das bolsas normais que existem no ensino, na pesquisa e na extensão. Mesmo não tendo essas bolsas oficiais, muitos dos nossos alunos acessam, por exemplo, o PIBID, que oferece bastante vagas aqui dentro da universidade, assim como também outras modalidades de pesquisa e extensão. Obrigada, professor, pelas informações. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, a cada 45 pessoas com idade de 3 a 17 anos, uma é diagnosticada com autismo. Aqui em Santa Cruz do Sul, a Associação Luz Azul Pro Autismo realiza, juntamente com o curso de Educação Física da Unisc, um projeto para atender essas pessoas especiais. São atividades físicas, recreativas, que têm ajudado muito no tratamento. De segunda a sexta-feira, crianças, adolescentes e adultos portadores do chamado Transtorno de Espectro Autista têm a possibilidade de se desenvolverem através de uma atividade física adaptada. Os exercícios envolvem brincadeiras, balanceios, corridas, equilíbrios e desequilíbrios. O projeto, idealizado pela Associação Luz Azul Pro Autismo de Santa Cruz do Sul, em parceria com o curso de Educação Física da Unisc, é realizado no ginásio e na piscina da universidade. Esse projeto é de atividades físicas adaptadas para eles com enfoque relacional, ou seja, ele difere daquelas atividades que são desenvolvidas de uma forma regrada, como normalmente acontece nas atividades de educação física tradicionais. Essas atividades fazem com que exista um desenvolvimento da afetividade, no fortalecimento desse vínculo emocional, com reflexos muito positivos no desenvolvimento também cognitivo e intelectual dessa criança, ou desse adolescente ou até mesmo adulto, porque nós temos desde dois anos e pouco de idade até 38 anos. Aqui, cada desafio é um grande passo. As brincadeiras estimulam o raciocínio, a liberdade e o convívio social. Os encontros também possibilitam a troca de informações entre os familiares. As crianças são todas atendidas em um grande grupo. A participação dos pais e familiares é o foco da metodologia adotada pelo projeto, para que a união se torne estímulo. Já que as crianças têm problema de interação, têm problema de comunicação, de interação social, e então a gente pensou, não, então nós vamos justamente atender aquilo que eles têm dificuldade. Então eu fui buscar na psicomotricidade relacional uma metodologia que eu pudesse alcançar esse objetivo, que era fazer a interação social e, além de tudo, unir pais e filhos, em que os filhos pudessem ser vistos pelos seus pais como uma possibilidade, não como uma dificuldade. Marielle é a mãe da pequena Inayá, de dois anos. Ela conta que o processo de descoberta e aceitação da doença foi difícil para a família e que o projeto é muito importante, já que na região não existem outros trabalhos que auxiliem pessoas com essa síndrome. O SUS não oferece esse tipo de recurso para os autistas, não oferece o suporte que o Luz Azul oferece para os familiares, porque não é só as atividades de estimulação aqui. As profs conversam com a gente. Então, assim, é muito bacana porque às vezes tu está numa angústia, por exemplo, eu tinha uma angústia porque ela não dormia. Aí tu conversa um pouquinho com os outros pais, conversa com o pessoal da associação mesmo e tu percebe que isso acontece com todo mundo, consegue trocar dicas, então é fundamental para nós também como família, não só para o desenvolvimento dela. Tudo isso só é possível porque existem pessoas dispostas a melhorarem as vidas dos autistas e de suas famílias. A coordenadora do projeto diz que este trabalho é um desafio e, sobretudo, um ato de amor. Isso é uma coisa que é indescritível, é impagável, é como se, assim, realmente eu realizasse o meu propósito de vida. E esse aqui, o Alexandre, tem uma vaca que brinca comigo sempre. Ele vem de Vale do Sol. Então, só de ver a alegria dessas crianças, porque o difícil é as pessoas entenderem como é que uma coisa tão simples como brincar pode ajudar no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social e desenvolver funções do cérebro nessas crianças tão comprometidas porque cada um é um, cada um é único. Existem muitos autismos, não existe um autista que tem, não, dentro do espectro existe, cada um é um autista diferente. Então, trabalhar com eles é um desafio de amor. A seguir, você confere uma reportagem sobre a vacinação contra a febre aftosa. Nós já voltamos!